Olá, tudo bem com vocês? Hoje a Bromarie vai contar a história do esquilinho preguiçoso. Hum, o que será, hein? Vamos aqui ler sobre o nosso esquilinho e conhecê-lo, né? Nino é um esquilinho muito querido, mas também muito guloso. Por ser assim tão guloso, Nino rói, 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 tudo que vê pela frente. Olha o Nino aqui, ó. Nome do nosso esquilinho, Nino. Rói madeira, rói castanha, rói raízes e até as sementes. Nino coloca entre os seus dentes. Hum, esse Nino, o esquilinho, mora com seus pais dentro de uma linda árvore no meio da floresta. A mamãe de Nino não se incomoda com esse jeitinho guloso do esquilinho, Mas sempre pede, Nino, escove os seus dentinhos, vá logo escovar, porque, cáris, não quero vê-lo ficar. Olha o Nino aqui, ó, roendo, 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 roendo até a casinha. Certo dia, passando na floresta, a procura de algo para roer, Nino encontrou seu amigo, esquilinho, sentado embaixo de uma árvore, chorando muito. Olha aqui, ó. Oh, meu Deus, o que será que aconteceu? O que aconteceu, meu amiguinho? Por que você chora tanto? E mal conseguindo falar de tanta dor, um amiguinho do Nino respondeu. Hum, não sei não, hein? Quando a minha mãe avisa para eu escovar os meus dentes, depois de roer no café da manhã e depois do jantar, eu nem escutava. Agora os meus dentes estão doendo e não posso fazer nada. Calma, meu amigo, nunca é tarde para cuidarmos dos nossos dentinhos. Olha aqui o Nino, ó, falando com o amiguinho. Olha só. O Nino obedecia a mamãe, né, quando ia escovar os dentes. Ao ouvir isso, seu amiguinho foi correndo para casa cuidar dos seus dentes. Nino espera que ele tenha aprendido a lição. Então, olha lá, ó. O Nino com o amiguinho indo escovar os dentinhos dele. Precisa sempre cuidar, né? Os dentes devemos escovar com bastante vontade, para que nosso sorriso seja sempre bonito de verdade. Gostaram da história? Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto